Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Sobrevivendo E no vídeo de hoje nós vamos sobreviver com quantos, Thalita? Com apenas 15 reais o dia inteiro, gente A gente já fez vários sobrevivendo com 5 reais, com 10, com 7, com 20 E hoje o pessoal escolheu com 15 reais, né? Então a gente vai ter que se virar, entendeu? Então a gente vai lá no mercado, vai fazer as comprinhas e depois a gente volta e mostra tudo pra vocês Então se vocês gostam dessa série de Sobrevivendo e querem mais aqui no canal, já deixa muito like E se você é novo, caiu de paraquedas e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreveu também Segue a gente lá no Insta, então bora lá pro mercado comprar? Bora lá Gente, pro meu café da manhã vou levar um iogurte Eu pensei em levar todinho, mas como eu sempre compro todinho pra café da manhã, eu resolvi mudar Então olha, tem vários sabores, tem de coco, tem de frutas vermelhas Esse tá num valor bom, tá 1,68, então vou escolher um sabor aqui E aí eu vou ver se eu compro uma bolacha ou um bolinho Vou acompanhar o meu café da manhã, como eu falei pra vocês, eu ia pegar o iogurte Vou pegar um waffle, olha só, então tem esse de triplo chocolate Tem de nozes, aí tem de chocolate com avelã, tem de morango Mas eu fiquei de olho nesse aqui, olha, que é triplo chocolate Então eu acho que vou pegar um desse, que tá 2,50 de almoço Vou apelar, como sempre, pra macarrão instantâneo, né, que é mais fácil de fazer Então olha, tem uma infinidade aqui de sabores Mas eu vou pegar esse aqui, que eu provei uma vez, faz um tempinho já E ele é muito bom, gente, ele é de queijo parmesão com o que? Com creme de leite E ele é muito bom, e o valor dele tá ótimo também, olha 1,84, aqui tem umas comidas prontas já, embaladas Então tem panqueca, tem frango, tem várias coisas aqui E aí eu vi que tem um quibe assado, olha, que vem queijo nele Então eu acho que eu vou levar ele pra acompanhar com o meu miojo Gente, pro meu lojinho da noite eu vou levar um salgadinho, porque eu gosto Então olha só, os fandangos, eu tava vendo os cheetos ali, só que os cheetos tá um pouquinho mais caro Não, tá mais barato, hum, os cheetos tá mais barato, gente Olha que interessante, mas como eu quero fandangos e nós temos dinheiro ainda Hoje no desafio nós estamos ricas Olha, o fandangos tá 2,88 E aí eu tô na dúvida se eu pego de presunto ou de queijo Acho que eu vou pegar de queijo, porque eu gosto bastante E vou pegar alguma bebida E se sobrar, ainda vou pegar uma sobremesa, gente Sobremesa, né, pra salgadinho, muito bom Gente, eu peguei aquele iogurte, mas eu decidi trocar Quando eu vi esse preço aqui, olha 10,95, esse é chocolatado, Pira Kids E eu acho que eu vou levar esse aqui mesmo, gente, pro café da manhã Dar uma economizadinha pra gente poder comprar mais coisas durante o dia Tô na dúvida aqui o que eu levo Como tem essas opções aqui, sai mais barato do que você comprar e fazer Por exemplo, comprar uma carne pra fazer kibe Então você já compra ele pronto, né Então aqui, olha, esse pacotinho tá 3,56 Tá legal, mas eu tô afim de comer uma lasanha, gente Então eu vou procurar uma aqui que esteja bem baratinha Pra caber no orçamento Olha, eu vi uma lá de 4 e pouquinho, acho que eu vou levar ela Comprinhas feitas e tá rolando uma reforma no apartamento do vizinho Então se vocês escutarem algum som de máquina e tal É o apartamento do vizinho, mas enfim Comprei pro meu café da manhã esse waffle, que é de triclo chocolate E pra acompanhar temos achocolatado E aí pro meu almoço tem aqui miojo Que eu sempre apelo pro miojo, né, gente Então a opção de hoje foi talharim de queijo parmesão E aí também temos kibe recheado com queijo, muito bom E de sobremesa temos ouro branco E aí pro lanchinho da noite eu escolhi um salgadinho Com refrigerante, né, quanto é guaraná E aí de brinde temos um chocolate aqui também Então tá muito bom O valor total da minha comprinha ficou em 14,56 Gente, então essas são as minhas comprinhas Para o café da manhã eu passei na padaria e comprei um pãozinho doce Pra acompanhar tem essa bebida de chocolate aqui, uma chocolatada Para o almoço eu comprei um pedaço de lasanha, que é muito bom Um suquinho que eu posso fazer e tomar à noite E um tomatinho pra fazer uma saladinha pra acompanhar E à noite, gente, eu comprei dois pãezinhos francês, pão de sal Sei como vocês conhecem E eu comprei mussarela, gente, olha, bastante mussarela Por quê? Aí eu faço um lanchinho, né? E aí eu posso tomar com o suco Não tem sobremesa, gente Não sobrou dinheiro pra sobremesa Porque isso aqui acabou custando mais Eu não queria comprar mioja, aquelas outras coisas Mas ok, e aí o valor total dessa comprinha ficou em R$14,97 Fé da manhã prontinho, na verdade preparado, né, gente? O da Thalita é aquele express Exato Não que o meu não esteja tão diferente É Mas o meu ainda tem esse pãozinho aqui com creme em cima Olha só Só que não tem, né? Nenhuma manteiga É Nenhuma margarina Exatamente Tá tudo tranquilo, né? Sim, e aí pra acompanhar você tem o que é uma mes... Uma coquinha, gente Você já já provei isso aqui em algum desafio? Não lembro, hein? Eu também não lembro se você já provou, mas é gostoso? É gostoso sim São tantos sobrevivendo que a gente nem lembra, gente Nem lembra, é verdade Né? Mas olha só, o meu café da manhã é bolacha waffle, né? Que tem recheio muito bom E... Esqueci o nome disso aqui? Achocolatado, gente É, o da Thalita tá bem aquele lanche de escola, né? Exatamente O pessoal vai fazer uma viagem e leva aquelas coisas todas práticas Praticidade na vida, né, gente? É isso, gente Itadakimasu! Três horas depois Gente, é hora do almoço Vou preparar aqui o meu miojo Vou esquentar o meu quibe também, olha só Miojinho de talharim, né? Um macarrão instantâneo, na verdade A gente fala miojo, mas se chama macarrão instantâneo É mania, né, da gente falar E ele é de queijo parmesão e creme de leite Então ele é muito bom Eu já provei uma vez faz um tempinho já Mas eu lembro que ele é bem gostoso Então eu vou preparar ele aqui Tem a sobremesa, então eu tô muito feliz com o meu almocinho de hoje Então bora lá Almozinho pronto, gente! Olha só, do lado da paleta tem mais coisas, hein? É, então olha só, gente O meu temos aqui o miojo, né? Que eu preparei, que é de queijo Aí pra acompanhar temos quibe com queijo Que delícia! Tem uma sobremesa que é ouro branco Delícia! E pra acompanhar temos uma água aqui bem fresquinha Porque precisamos nos hidratar, não é mesmo? É verdade! E aqui do meu lado, gente Nós temos a minha lasanha que veio com muito queijo Aí eu piquei metade do tomate Joguei um salzinho por cima, né? Sal vale, gente Tempero, tá tudo ok E eu fiz a limonada, né? Então não tem sobremesa Mas tá com uma cara muito boa, né? Então é isso, gente! Itadakimasu! Tchau, tchau! Oito horas e um minuto Hora do lanchinho da noite, gente Então eu já fiz aqui, olha Um sanduichinho, coloquei a mussarela lá Caprichei E aí eu tava esperando só a sanduicheira ficar quentinha Então quando acende a luz verde É que ela tá pronta Nossa, tá bem quente mesmo, hein? E aí eu vou colocar o sanduichinho aqui Eu ia fazer na frigideira, mas mais prático aqui mesmo, né? Aí vamos esmagar Opa! Vamos esmagar aqui E esse vai ser meu lanchinho Olha só o que aconteceu Vazou praticamente boa parte do queijo Mas tudo bem Se ele ficar aquele queijo durinho, eu gosto Coloquei bastante porque eu queria um pãozinho achatado, né? Daquele tipo The Sims, pão com queijo Quem gosta... Três, dois, um... E pro lanchinho da noite, o que teremos de bom, mamis? Aqui nós temos o pãozinho com queijo que eu mostrei pra vocês que eu fiz Olha só... Muito queijo aqui do lado... E o meu suquinho de limão bem geladinho, né? Tá ótimo! Pra acompanhar... Não tem sobremesa? Não tem, dia não deu... Mas se eu quiser fazer mais um lanche eu posso, porque tenho mais um pão... E mais mussarela Então tá ótimo o seu lanchinho da noite, hein? Tá ótimo, hein? Então eu, pro meu lanchinho da noite, eu tenho aqui um pacote de salgadinho, gente Tenho aqui a minha Fanta Guaraná E um brindezinho que é o Twix Um chocolate muito bom, né? Tem um chocolatinho? É! Então... Itadakimasu! Bom pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem mais vídeos da série Sobrevivendo Aqui no Canal Já deixa muito like! Isso! Se você assistiu o vídeo até agora e ainda não é inscrito aqui no canal E já se inscrevei também! Segue a gente lá no Insta Um beijão! E até os próximos vídeos! Bye! Tchau!